A canção é do Mateus Aleluia Oh Lorum, meu povo está cansado Oh Lorum, sai do seu reino e vem nos ver Oh Lorum, meu povo está cansado Andei em céu, terra e mar a procurar meu bisavô Quando saí pra viajar, minha mãe chorou Pois minha família se perdeu na escravidão Em cada humano que eu encontrar Vejo um irmão E de joelho eu peço Oh Lorum, sai do seu reino e vem me ver Oh Lorum, meu povo está cansado de sofrer Oh Lorum, sai do seu reino e vem me ver Oh Lorum, meu povo está cansado de sofrer Andei em céu, terra e mar a procurar meu bisavô Quando saí pra viajar, minha mãe chorou Pois minha família se perdeu na escravidão E de joelho eu peço Oh Lorum, sai do seu reino e vem me ver Oh Lorum, meu povo está cansado de sofrer Oh Lorum, sai do seu reino e vem me ver Oh Lorum, meu povo está cansado de sofrer Oh Lorum, sai do seu reino e vem me ver Oh Lorum, sai do seu reino e vem me ver Oh Lorum, sai do seu reino e vem me ver Oh Lorum, sai do seu reino e vem me ver Em cada mano que eu encontrar Vejo um irmão E de joelho eu peço o Olorim Olorim Meu povo está cansado de sofrer Viva o senhor Doutor Olorim Olorim Sai do seu eno e vem me ver Olorim Meu povo está cansado de sofrer Olorim Sai do seu eno e vem me ver Olorim Olorim O povo está cansado de sofrer Olorim